A feminilidade é o adorno divino da humanidade e encontra sua mais nobre expressão na sua capacidade de amar, na sua espiritualidade, delicadeza, luminosidade, sensibilidade, criatividade, encanto, graciosidade, gentileza, dignidade e também, é claro, na sua força sutil. Apesar da feminilidade se manifestar de formas diferentes em cada menina ou mulher, cada uma de vocês, cada uma de nós possuímos essa feminilidade que faz parte da nossa beleza interior. Nossa aparência exterior é um reflexo de quem somos interiormente. Nossa vida, ela reflete aquilo que buscamos. Se de todo o coração buscarmos verdadeiramente conhecer o Salvador, nos tornarmos mais parecidos com Ele, nós iremos conseguir, pois Ele é o nosso irmão divino e eterno. Porém, na verdade, Ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso precioso Salvador, nosso querido Redentor.